Olá, começamos mais um Jornal da Câmara. Depois do recesso parlamentar e dos nossos dias de muito trabalho, transmitindo durante a prévia carnavalesca, o Folia de Rua, e depois nas festas de Momo, o Carnaval Tradição, nós voltamos com o seu noticiário matinal. Veja no Jornal da Câmara de hoje, fim do recesso parlamentar. A primeira sessão ordinária de 2018 começa logo mais. E a Câmara Municipal de João Pessoa cede espaço para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Sueli. Os deputados estaduais realizam as sessões ordinárias no plenário da Câmara a partir de hoje. Elas irão acontecer três vezes por semana e serão transmitidas pela TV Câmara e a TV Assembleia. E você, esteve com a gente durante as férias? Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de João Pessoa, a TV Câmara, transmitiu o Folia de Rua e o Carnaval Tradição. Cultura popular tem espaço, sim! E espaço especial na TV Câmara. Vamos mostrar os melhores momentos do Folia de Rua, os shows e o arrasto dos blocos. E você vai ver um pouquinho do que mostramos no Carnaval Tradição. Os desfiles na Avenida do Arte da Silveira, orquestras de frevo, escolas de samba, tribos indígenas e alaúrssas. E temos mais! O prefeito Luciano Cartacho participa em instantes de sessão solene na Câmara e abre os trabalhos fazendo uma prestação de contas. Não saia daí! O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, bom dia! Começamos esta edição falando do retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Em poucos minutos começa a sessão solene, que terá a presença do prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, e marca o início dos trabalhos de 2018. Vamos ao vivo agora com a repórter Sueli Gonçalves. Ela está lá no plenário ao vivo e fala com a gente. Bom dia, Sueli! Oi, Rosângela! Bom dia! Bom dia a quem está acompanhando o retorno agora do Jornal da Câmara. Como você bem falou, daqui a pouquinho tem o início da sessão solene, que faz a reabertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, iniciando mais um ano, 2018, já tendo início com esta sessão, que contará com a presença dos parlamentares aqui de João Pessoa, dos vereadores, do presidente da Câmara, lógico, o vereador Marcos Vinícius, e também do prefeito da capital, ele que sempre é o responsável, habitualmente ele vem, faz parte dessa solenidade, fazendo seu discurso aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, prestando conta à população do que o Executivo vem fazendo. Mas também já estão presentes aqui várias pessoas, a galeria já tem bastante gente, o plenário, por enquanto, encontram-se os funcionários, o cerimonial, o apoio legislativo, mas aqui também está o coral, daqui da Câmara Municipal de João Pessoa, que fará a abertura, assim como na frente da Câmara, está também a banda 5 de agosto, então, é uma sessão solene para realmente reabrir esses trabalhos e contar com a presença da população e a população tomar conhecimento de que os vereadores, mesmo estando em recesso, eles estavam em atividades, mas agora eles voltam a trazer para o plenário as solicitações da população e isso será tudo encaminhado para o Executivo. Rosângela. Obrigada, Sueli. A semana começou com muito trabalho e o presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, reuniu os líderes das bancadas. Entre os assuntos discutidos, estavam a continuidade dos trabalhos na Câmara e a harmonia entre os parlamentares. Para tratar dos assuntos a ser feito agora, no ano 2018, na casa. O compromisso de continuar a Câmara Itinerante, de podermos votar ainda em 2018 a lei orgânica, a lei escaduca e o regimento interno da casa. Continuar a harmonia que tivemos no primeiro ano também entre as bancadas e aí eu não tenho a menor dúvida que terei a mesma harmonia com o vereador Léo Bezerra, que é um amigo independente de ser vereador, independente de ser líder. Então, a tendência é que as bancadas continuem de forma harmoniosa, até porque aqui dentro não é uma bancada, que é um poder legislativo que quer, todos querem, o desejo de ver uma pessoa cada vez crescendo mais. Recebemos o convite do presidente Marcos Vinícius para debatermos hoje o colegiado de líderes. Eu que fiz essa solicitação ao presidente, pedi, já tinha conversado com o líder da situação, o vereador Fernando Milanes Neto, que prontamente nos atendeu, disse que só poderia marcar a reunião, que ele estaria presente e foi marcada hoje e nós pudemos debater vários assuntos. E o principal deles é a melhoria para a população de uma pessoa. O que interessa para a população não é a bancada de situação ou a bancada de opulsão, são as votações das matérias, são as discussões aqui na casa. E é isso que nós vamos fazer. Também na segunda-feira, alguns vereadores da Câmara Municipal de uma pessoa participaram da entrega feita pela Prefeitura de uma pessoa de 192 apartamentos do condomínio Vista Alegre, no Colinas do Sul. Daíse realizou hoje o maior sonho da vida dela, o de ter uma casa própria e, finalmente, depois de tanto tempo, sair do aluguel. Muito feliz, sem palavras, sem explicação, porque é uma emoção muito grande, é um sonho realizado e é muito bom a felicidade, sem palavras. Nesta segunda-feira, as famílias receberam as chaves das mãos do prefeito, durante uma solenidade que aconteceu no local. Com a entrega das casas, a Prefeitura cumpre a segunda etapa do projeto de habitação, quando já foram beneficiadas, desde 2013, mais de 25 mil pessoas, que estão morando em quase 7 mil unidades, entregues pela gestão. Esse é o maior condomínio da história de uma pessoa, condomínio público. Nós tivemos a oportunidade aqui de fazer um trabalho para 2.016 apartamentos. Nós estamos completando a marca de 6.600 apartamentos entregues na cidade de uma pessoa. Então, é o maior programa habitacional da nossa capital. Nós já estamos com mais de 26 mil pessoas morando nesses novos apartamentos. Isso realmente tem um significado muito grande, porque quase 200 cidades da Paraíba não têm 26 mil habitantes. Então, nós construímos uma cidade dentro de uma pessoa. As famílias que vão se mudar para o novo condomínio participaram de um sorteio promovido pela Secretaria de Habitação do município em janeiro deste ano, possibilitando moradia digna a famílias que viviam em condições vulneráveis, em áreas de risco, e muitas ainda dependendo do auxílio-aluguel. A solenidade de entrega reuniu também autoridades políticas, a exemplo do senador Cássio Cunha Lima, o prefeito e vice-prefeito da capital, e os vereadores Tiago Lucena, Milanes Neto, Bosquinho e João Corujinha. Eu faço questão de estar aqui presente, de ver o sorriso no rosto das pessoas que lutam por uma habitação lá faz tanto tempo. E aí a gente vai trabalhando cada vez mais. Na Câmara, inclusive, não é somente entregar novas habitações, mas também procurar desburocratizar, que é isso que a gente busca lá. A gente pediu que a Prefeitura implementasse uma regulação do governo federal que buscou a desburocratização da regularização fundiária, urbana e rural. E aí é também dar dignidade a essas pessoas que já têm habitações, já têm casas em outros locais. Na verdade, a gente está mudando a vida das pessoas. O prefeito chega à margem de 6.600 casas entregues em cinco anos de gestão, programando ainda mais entregas até o final do ano de 2018. E a Câmara não podia estar diferente. Está junto desse governo, junto dessa luta, para que a gente possa construir de uma pessoa cada vez melhor. Muitos apartamentos, já é a sexta etapa, que é a entrega do Viste Alegre, acomodando várias famílias, famílias de baixa renda, famílias até 1.800 reais. Você está vendo a qualidade de um apartamento. Isso tem participação nossa, participação de governo, participação da Câmara. Isso é muito importante. A moradia hoje em si, né? Você só sabe quem não tem moradia hoje, quem paga aluguel, é que está sendo beneficiado hoje, que está festejando esse momento. Durante o recesso parlamentar, a Câmara não parou. No dia 31 de janeiro, o empresário Luiz Gonzaga Teixeira de Carvalho recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa a medalha Cidade de João Pessoa pelos serviços prestados à capital paraibana. A comenda foi entregue pelos vereadores Bosquinho, autor da propositura, Lucas de Brito e o bispo José Luiz. Vamos voltar agora ao vivo com a repórter Sueli Gonçalves. Ela está lá no plenário e conversa com a gente agora, Sueli. Rosângela, alguns vereadores já chegaram à Câmara Municipal de João Pessoa, estão no gabinete, outros já passaram aqui pelo plenário. É o exemplo do vereador Marcos Henriquez, que parou aqui para conversar conosco para falar sobre a expectativa desse retorno de trabalho neste ano que inicia aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Vereador, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Qual a expectativa para esse seu segundo ano do mandato? O senhor que o ano passado teve muito trabalho, esse ano a expectativa também é de mais trabalho? A expectativa é de muito trabalho. Tivemos o ano de 2017 bastante produtivo, tivemos dois projetos aprovados, projetos importantes para a cidade, para a criança e para o adolescente. E esse ano que é um ano atípico, nós temos eleições, temos também uma Copa do Mundo, que o Brasil para, mas eu creio que a Câmara, hoje nós temos um grupo de vereadores muito bem focados na cidade de João Pessoa. e eu creio que vai ser um ano muito produtivo. A oposição, por exemplo, não parou, não teve recesso. A oposição já fez suas caravanas agora, nesse mês de janeiro, de fevereiro. E eu creio que vai ser um ano de muita caravana, vai ser um ano de muita fiscalização, vai ser um ano de muita contribuição e de muitos projetos que a oposição vai apresentar. Eu creio que o pensamento da situação também é esse. Eu acho que vai ser um ano de muita luta. Já estudou e analisou a possibilidade de apresentar novos projetos que venham contribuir com a cidade? Ah, sim. Nós temos vários projetos que vão contribuir. Outros que vão ser reapresentados, que foram vetados, e a gente espera ter um diálogo bastante franco com o município, com o executivo, porque são projetos importantes para a cidade de João Pessoa. Mas eu acho que vai ser um ano bom, vai ser um ano bom, um ano corrido, um ano que o Brasil passa por um momento muito difícil, por conta do golpe que foi instalado no nosso país, por uma irresponsabilidade, e pelo benefício da corrupção. Nós temos hoje um governo totalmente atípico. E eu acho que a outra frente que nós vamos ter que trabalhar vai ser essa frente de combate a esse governo golpista, a esse governo que está cada vez mais afundando o nosso país. E a gente precisa fazer isso. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos vários deputados federais que votaram contra o trabalhador e que eu vou estar dia a dia dizendo o nome desses deputados que acabaram com a nossa nação. E, vereador, então, bom trabalho, bom retorno de trabalho aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. E, Rosângelo, eu permaneço aqui no plenário, a movimentação já começa a aumentar por aqui. Qualquer nova informação, eu volto a chamá-la. É com você. Obrigada, Sueli. No próximo bloco, nós temos mais informações sobre o retorno dos trabalhos. Vamos à previsão do tempo? Dia de sol, mas com previsão de chuva fraca ao longo desta terça-feira. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Na Câmara, são as atas que guardam os registros de tudo o que acontece durante as sessões. As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa serão realizadas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Os deputados estaduais saem da Casa de João Pessoa por causa da reforma que está sendo feita lá e passam a realizar as sessões ordinárias aqui no plenário, senador Humberto Lucena. Os trabalhos do Legislativo Estadual tiveram início na última quinta-feira e a nossa equipe acompanhou. A sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Paraíba aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado. E isso porque o prédio sede do Parlamento Estadual passa por uma reforma. Na manhã da última quinta-feira, deputados estaduais, representantes do Judiciário, secretários de Estado, variadores da capital e o governador Ricardo Coutinho estiveram presentes na solenidade que foi aberta pelo presidente da Casa, o deputado Gervásio Maia. Nós temos o desafio, e vai dar certo, de manter as votações rigorosamente dentro dos prazos regimentais e as obras que estão acontecendo. São três obras, mas nós vamos entregar dentro do prazo previsto. A Assembleia vai ter para 2018 também uma nova dinâmica de funcionamento. Na oportunidade, o deputado também esclareceu que durante a reforma, as sessões ordinárias vão acontecer no plenário do Legislativo Municipal. Nós conversamos com o presidente da Câmara, a quem eu devo muitos agradecimentos, o presidente Marcos Vinícius, e as sessões acontecerão normalmente, na terça, quartas e quintas-feiras, no período da tarde. O deputado Gervásio Bezerra, que foi quem solicitou ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Vinícius, destacou que a Casa foi bem receptiva com a solicitação e que quem ganha com isso é o povo da Paraíba. É um momento importante para todos nós, é um momento importante para João Pessoa, para a Câmara e para a nossa Assembleia. Os vereadores bispo José Luiz e Sandra Marrocos estiveram presentes na sessão de abertura dos trabalhos. Os parlamentares destacaram a importância da união entre os poderes Legislativo Municipal e Estadual. Essa junção de poderes, essa junção do Legislativo Municipal, de João Pessoa da capital com o Estadual, cedendo esse espaço que bom, né, que aconteça com tranquilidade. Para a gente é uma grande satisfação poder cruzar-lhe pelos corredores da Câmara com deputados que são amigos nossos, que a gente conhece. Olha, devido a um ato da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, já começam hoje as sessões ordinárias e a partir das duas e meia da tarde no plenário do senador Humberto Lucena. Durante o recesso, a gente não parou. A TV Câmara, com o compromisso de levar ao público a cultura popular, transmitiu ao vivo o Folia de Rua e o Carnaval Tradição. Veja na reportagem de Meire Alves. Foram mais de 20 horas de programação ao vivo pela TV e internet. Cerca de 50 profissionais envolvidos na maior cobertura de Carnaval da Paraíba. A TV Câmara, mais uma vez, mostrou que é possível fazer jornalismo e entretenimento com qualidade. Pelo segundo ano, as nossas equipes trouxeram o melhor do Folia de Rua, com shows e interprogramas especiais. Direto da Via Folia Baiana, Priscila Paz mostrou os principais blocos que desfilaram durante a maior prévia carnavalesca do Estado. Oh, meu Deus, que energia maravilhosa! Você que chegou agora, meu amor, sente aí, chama a família inteira, passa a pipoca e fique à vontade. Moriçocas do Miramar, virgens de Tambaú, blocos que arrastaram uma multidão. E quem acompanhou junto com a TV Câmara não perdeu um só minuto dessa festa. Nossas equipes de reportagem também acompanharam a festa que acontecia nos bairros. O bloco Tambiá Folia, que este ano trouxe o cantor Tatal, ex-Araqueto, fez muito folião se sentir na Bahia e não deixou ninguém parado. Na sexta-feira, abrindo o carnaval, acompanhamos o Cafu Sul, que mais uma vez encheu de estilo as ruas do centro histórico da cidade. E toda essa cobertura não seria capaz se não fossem os nossos parceiros. A TV Cidade de João Pessoa, por mais um ano, esteve com a gente, ajudando a transmitir os shows ao vivo, também pelo Canal 8. Na internet, a nossa cobertura foi ainda maior. Pelo YouTube, João Pessoa inteira pôde acompanhar a cobertura ao vivo dos principais blocos que desfilaram lá na Via Folia. E aqui na Duarte da Silveira, nós trouxemos todos os detalhes durante os três dias de transmissão do Carnaval Tradição. Agora, quem, claro, pode falar isso melhor pra gente, é a Priscila Paz, que tá com a gente esse ano, a brilhantando essa festa. Não é inédito pra você, eu sei, você já cobriu o Carnaval de uma pessoa várias vezes, mas como é estar hoje na TV Câmara? Gente, que oportunidade incrível. Sem falar com a recepção que eu tive da turma inteira. E pra mim tá sendo uma honra participar desse momento. E que veio mais Carnaval de Tradição, mais filha de rua. Tribos indígenas, orquestras de frevo, escolas de samba e os simpáticos ursos encerraram o Carnaval de Tradição 2018. Empolgando o público que mais uma vez lotou as arquibancadas. Foi um momento muito especial pra TV Câmara, pra Câmara Municipal de João Pessoa. Essa parceria, inclusive, com a TV Cidade, que nos proporcionou uma troca de experiências pra poder fazer uma cobertura do Carnaval de maneira ágil, que permitiu levar ao vivo não só as imagens, né, como o áudio da avenida através da Rádio Câmara, pra toda a população de João Pessoa, da Paraíba e até do mundo, por conta da internet. Meu amor, vem para o holocu, vem dançar no pelo, meu amor, 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 cadê Clodinha? Foi bom demais. Nós ficamos por aqui, no Jornal da Câmara 2ª edição, o seu Jornal da Hora do Almoço. Nós vamos trazer um resumo dessa manhã, o pronunciamento do prefeito Luciano Cartacho e mais informações do dia. Você acompanha dentro de instantes a sessão solene, a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de João Pessoa. Até a tarde. Legenda Adriana Zanotto